As crianças, assim como os adultos, tiveram que se adaptar a um novo mundo por conta da Covid-19. Para elas surgiu uma nova rotina e algumas, gente, ainda tiveram que lidar com o luto pela perda de familiares. Mudanças estressantes que geraram impactos psicológicos. Vamos assistir. Em tempos de pandemia, o indicado é ficar o máximo que puder em casa. Mas quando se trata de crianças... A criança precisa de espaço para correr, para brincar, tem muita energia para gastar. Então, o confinamento tem sido particularmente sofrido para eles, que está realmente difícil. Eles têm essa demanda muito grande. Lira é mãe da Cecília, de apenas 3 anos de idade. E durante a pandemia do novo coronavírus, ela manteve a filha dentro de casa. Ela está bem mais irritadiça, teve bastante alteração de sono, inclusive. Ela está indo dormir bem mais tarde, porque não gasta a energia que precisava gastar, né? Então, desregulou muita coisa. Ela está bem sensível. Por causa da pandemia, muitas crianças têm desenvolvido problemas comportamentais e psicológicos. Na capital, houve um aumento no número de atendimentos de aproximadamente 33,6%, comparando os anos de 2019 e 2020. Para essa especialista, a quarentena tem afetado de forma expressiva a saúde mental das crianças. Existe uma coisa que a gente, em pediatria, chama de estresse tóxico, que são todos os estímulos ruins, nocivos, para a saúde mental das crianças. E, principalmente, quando eles acontecem de forma mais continuada, podem impactar no desenvolvimento da criança, na aquisição de habilidades e também no desenvolvimento futuro, né? Inclusive, com alterações de arquitetura cerebral. A longo prazo, como é que vai ser isso? A gente ainda não sabe. A gente tem que inventar brincadeiras, ter alimentação para elas, tudo, fingir que a gente vai estar no cinema, na escola, brincar de escolinha com elas. Muito tempo dentro de casa, eles querem correr, andar de bicicleta, pular, subir na árvore. Não é fácil para os pais, não, nem para os avós, mas acho que com joguinho em cintura, com uma criatividade melhor, sabe? A gente consegue integrar com as crianças, sim. E que passe logo essa pandemia.